Bom, pessoal, então nós vamos falar hoje da extração do caldo da cana com o uso do difusor. Quando a gente fala no difusor, somente na pós-segunda guerra mundial, que é um pouquinho do histórico do difusor em si, porque o que é usado na cana de açúcar não é bem o difusor, é um mistiviador de cana, um mistiviador da sacarose. Somente após a segunda guerra mundial, por ocasião da reconstrução da indústria sucrocoleira europeia, se introduziu esse conceito de difusão contínua que os fabricantes europeus tentaram adaptar à indústria de açúcar em 1950. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui, então, pessoal. Então, nesse, lá na segunda guerra mundial, se começou a utilizar esse conceito que já era usado na indústria de açúcar europeia, começou a pensar em usar esse mesmo método de extração de açúcar da beterraba ser usado na indústria de cana de açúcar para a extração da sacarose. Só que são plantas diferentes, né? A beterraba também são estruturas da planta diferentes. A beterraba é uma raiz tuberosa. Da cana de açúcar a gente extrai essa carose dos comos. Então, são estruturas vegetais diferentes. Então, começou aí os estudos para ver a eficiência de que seria esse processo utilizado aí para a extração do caldo, né? Da cana de açúcar. Para esse autor aí, o Rougotti, uma das maiores autoridades em tecnologia açucareira, né? Ele, nessas décadas de 60, de 70, ele mencionava que a moenda era um equipamento bárbaro, dentro dessas palavras dele, né? Gasta uma quantidade tremenda de energia para extrair o caldo, um consumo fora de proporção ao resultado obtido. Qualquer que seja a potência aplicada, é reconhecido que uma certa proporção do caldo do líquido na cana não pode ser extraído. Então, ele falava nesse conceito dele aqui, que mesmo que gastava muita energia, ainda ficava muito caldo retido nos comos. Imagina, se hoje ainda não é tão eficiente. Nessa época, a eficiência de extração ainda era menor. Então, com o passar das décadas, aí só foi aumentando a tecnologia do preparo da cana para melhorar essa extração. Mas nessa época, ainda ficava mais caldo de cana preso ali no bagaço, né? Apesar de que a pressão é aplicada repetidamente, né? Como nós vimos aí na moenda, passa por vários ternos, cada terno com quatro rolos, compressores, né? Com uma extração aí, mesmo física, né? Ainda usa o artifício da imbebição, né? Que é a imbebição do bagaço para aumentar o efeito de extração. Esse é um defeito inerente ao equipamento que põe a extração por moendas em uma posição inferior. Então, esse autor aqui falava, defendia aí um novo método de extração do caldo da cana. Que hoje é uma realidade aí nas usinas, né? Hoje temos várias plantas, a gente fala planta aí, toda a estrutura de usinas, né? Novas plantas, plantas adaptadas com expansão, que era moenda com expansão do volume de processamento, com uso aí de difusor. As vantagens do difusor são as seguintes. Algumas, né? Vantagens, a gente falou na aula passada que não é bem assim. Por exemplo, essa questão da extração dessa caroça é muito eficiente, chegar a 98%. Vocês lembram que aquele representante lá da Raizen falou que isso não é bem assim, não. Com a característica da cana moderna, da cana aí que está sendo plantada nos campos, né? Atualmente, que são canas que foram melhoradas para a colheita mecanizada, que são, tem um teor de fibra aí até maior, essa extração não está sendo eficiente como a promessa aí, tá? A realidade, ela é diferente da teoria, ok? Então, não está acontecendo isso aí. Inclusive, ele fala que para moenda, tanto os dois sistemas estão tendo dificuldade de extração dessa carose, dessas canas novas, né? Como ele cita lá. Mas a moenda já é um sistema mais antigo, tem mais conhecimento. Então, acaba que às vezes até é um pouco mais eficiente. Então, essa extração aí, quando trabalha numa condição boa de volume, como falou lá também aquele representante da Raizen, o volume que as usinas têm trabalhado é acima da capacidade, por exemplo, a 110% de capacidade, a 10% acima da capacidade da usina. E essa quantidade maior de processamento interfere também nessa eficiência de extração. Menor custo inicial, isso é verdade. Baixo custo de manutenção, também verdade. Nós falamos que a moenda tem um custo muito elevado de manutenção, porque tem que fazer a manutenção dos rolos da moenda, os picotes, né? Todos aqueles, os frisos lá dos rolos para aumentar a eficiência de extração. Processo automatizado, baixo consumo de energia também é verdade. Facilidade de trabalho para esterilização. Isso é verdade porque trabalha com uma água quente, né? Até 90 graus Celsius, lá no fim do difusor, isso também acaba esterilizando, matando alguns micro-organismos que podem causar contaminação desse caldo, interferindo nos processos de fermentação, na produção de etanol e também formação de cor no açúcar. A obtenção de caldos mais puros, porque o próprio colchão de cana, o colchão aqui é aquela massa de cana triturada, né? E a água vai percolando por ela, ela funciona como elemento filtrante, então o caldo acaba sendo um pouco mais claro, tá? Possibilidade de retorno do lodo ao processo, obtenção de caldos com maior pureza. Os fatores limitantes aí, tudo isso. Quantidade de cana e bagaço processado por hora. É o que foi falado naquela entrevista. Se a indústria trabalhasse, vamos falar, 90% da sua capacidade, uma folga ali, aqueles 96% de eficiência de extração, ele seria mais próximo da realidade, né? Então, a quantidade de cana processada, ela vai interferir nesse desempenho. A quantidade da matéria-prima, como eu disse, o tipo de cana processada, essas canas modernas, as usinas estão tendo dificuldade de ter extração, de maior eficiência de extração. O índice de preparo da cana é o que é feito antes da extração, que é a trituração ali do colmo, pedaços menores, para ter pelo menos em 85% do open cell, que são as luzes abertas, para aumentar a eficiência de extração. Se não tiver um bom preparo, se as facas lá do desfibrador tiver ruins, com a manutenção não adequada, faz tempo ali que não faz manutenção, e a manutenção ali é diária, né, pessoal? Isso vai prejudicar no preparo, vai prejudicar, consequentemente, no menor número de células abertas, células que têm sacarose, e um menor índice de extração. A profundidade do leito de massa fibrosa, que é a camada de cana triturada, que está passando ali no difusor. O tempo de velocidade que essa camada de cana está passando, que ela vai passando, né, movimentando lentamente, vai tendo ali a lavagem daquela cana, e por lixo e viação vai sendo extraído o caldo. A qualidade da água de embebição, nós vamos mostrar que na difusão sempre vai vir o caldo mais diluído, lavando esse bagaço, né, essa cana preparada aí. Então, essa qualidade da água, a concentração de açúcares também interfere. A qualidade e quantidade do caldo de retorno, temperatura e pH da difusão. O princípio da extração para o difusor. A gente já falou aqui, na verdade, ele não é um difusor em si, ele é um lixiviador de sacarose. A extração da sacarose, ela se dá, então, pelo processo de lavagem repetida ali, daquela cama preparada, daquela cama triturada, né, e é por isso que ela tem que ter uma grande quantidade das células abertas, as células que contêm ali a sacarose, para que nesse processo de lavagem vá retirando a sacarose, extraindo a sacarose, que vai ser utilizada na produção de açúcar e também de etanol. Nesse sistema de extração por difusor, é importantíssimo, então, um bom preparo, assim como é também na moenda, mas aqui, ainda friso, com mais importância até do que no... na extração por moenda, porque se você tem uma cama com pedaços muito grandes, uma baixa quantidade de células abertas, não vai ocorrer a lavagem da sacarose. Então, o preparo da cama anterior a entrar no sistema do difusor, ele tem que ser muito bom. Esse aqui, gente, é um vídeo, na verdade, é um vídeo aí de... dessa empresa, essa Zanini, que ela vende esse sistema de difusor. Então, na verdade, é aqueles vídeos mostrando... é vídeos feitos em programas de computador, mostrando a estrutura do difusor. Provavelmente é um vídeo que eles apresentam aí para as indústrias, para vender os seus produtos. Vender o difusor que é montado aí nas usinas. Eu vou baixar um pouquinho o áudio. Eu vou, na verdade, mostrar esse vídeo aqui nos meus arquivos, que vai ficar mais fácil de eu colocar no tempo que eu quero, né? Senão, eu vou ter que mostrar todo ele aqui. E aí E aí Vou mostrar ele aqui mesmo. Obrigado. 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 Nessa imagem aqui, a gente tem o difusor. por onde essa camada da cana preparada vai passar e dentro do difusor vai tendo a pressurização do caldo, né? Aqui vai começar a mostrar a cana sendo descarregada. Ela vai ser preparada, né? Triturada em pedaços pequenos. Aqui tem uma grande quantidade das células abertas, né? O pincel. E aqui é por dentro do difusor, mostrando aí nessa imagem gráfica. Essa massa de cana preparada, ela vai sendo, vai passando aqui, onde vai sendo pulverizado um caldo mais diminuído, com menor concentração de, com menor concentração de sacarose do que aquele material que está chegando. Então, vai sendo lavado essa carose dessa cana de açúcar. depois que ela passa aí dentro do difusor, mostrando o sistema de pulverização do caldo, né? Para ir lavando a cama, ela passa também lá no final por um conjunto de prensas para que tenha, para que seja tirado, né? De prensas, não, de rolos aí, de compreensão, como se fosse um terno da moenda, né? Para tirar o excesso de água junto com um pouco de sacarose que ainda está preso dela. E aí, depois, esse bagaço segue o caminho de ir também com a finalidade de virar aí combustível para a termoelétrica, né? Mover lá a termoelétrica e gerar energia. Eu vou mostrar para vocês já aqui rapidinho. Isso aqui é uma fábrica, né? De processamento de beterraba sacarina para a produção de açúcar. Só um pedacinho. Eu vou passar ele bem longo. Só mostrando aqui a recepção da beterraba. E vejam por que que cana de açúcar não vem nesse lugar. Nevando, né? Cana de açúcar é uma planta de clima tropical. E aí, nesse... Não sei, aqui não descreve qual que é o país, né? Qual que é o local. Mas aí, nevando. Então, por isso que não dá certo. Por isso que tem que ter outra planta para ser utilizada na produção de açúcar. Como vocês podem ver aqui, ó. A sonda, né? Fazendo a retirada da amostra da beterraba para fazer as análises que também vão ver a qualidade dessa matéria-prima, né? O teor de... O pó, o briques para fazer o levantamento de qualidade dessa matéria-prima. Vou adiantar um pouquinho aqui para mostrar o processo aqui de lavagem da beterraba que vai ser triturada e vai passar pelo processo de fusão. A beterraba, sim, passa pela verdadeira difusão que é uma água quente que vai sendo passada ali sobre a batata, né? Que foi triturada e tirando a sacarose aí por diferença de concentração de açúcar dos meios. Sistema todo automatizado aí nessa indústria. Vou mostrar aqui no finalzinho já o açúcar pronto, né? O açúcar da beterraba já pronto. Aqui no Brasil também muitas das usinas têm a própria marca, né? A marca do açúcar da própria usina. Aí também nesse caso dessa indústria já sai também o açúcar embalado para comercializar, sim. Então... Bom, pessoal, vamos continuar, que já está bom de ver essas imagens de açúcar sendo embalado, né? É só um título de curiosidade, porque eu também nunca tinha visto, e hoje eu pesquisei aqui, achei esse vídeo mostrando um pouquinho, né? Sobre esse processamento do açúcar através da beterraba sacarina. Vamos continuar aqui falando do nosso processo de fusão na produção do açúcar, usando a cana-de-açúcar, né? Aqui mostrando nessa imagem, aí uma planta de indústria é sendo instalado um difusor aí dentro da usina. Como eu já disse para vocês, uma usina mais moderna tem priorizado já instalar o difusor. Usinas mais antigas têm não tirado a moenda, né? Não se tira ela, mas para a expansão do processamento, se faz a instalação de uma moenda paralela a essa moenda, né? Aí mostrando uma planta também em fase final aí de montagem, né? O difusor aí. Aqui é só uma imagem de como que funciona a canalização e o bombeamento da água, do caldo, né? Que vai ser bombeado aqui para fazer a lavagem dessa carose aí, dessa cana preparada. Recentemente, né? Tem sido feito, cada vez esse sistema está tendo mais avanço, buscando maior eficiência de extração. O que não ajuda é o tipo de cana, a matéria-prima, que como eu disse lá na reportagem. Mas o sistema em si é bem eficiente, né? Mas como usar ele que pode interferir nessa eficiência? O preparo da cana, o tipo de cana, né? Isso que a gente já falou. Aqui mostrando uma outra... Isso aqui é um esquema, né? De como funciona. Para vocês entenderem, por exemplo, a cana está chegando aqui. Isso aqui é o difusor. Essa camada de cana preparada, ela vai sendo movimentada, né? Aqui dentro desse sistema aqui de esteiras, né? Que vão movimentando. E aqui por cima vem sendo pulverizado, né? O caldo diluído. Aqui no final do difusor, é pulverizado uma água quente, uma água com torneio de 90 graus Celsius. Nesse primeiro, nessa fase final aqui do difusor. Que vai extrair um caldo bem diluído. Então, esse caldo extraído aqui da fase final do difusor, ele vai vir, né? Pressurizando a camada anterior a ele. De forma consecutiva, dessa forma. O caldo sempre mais diluído, ele volta pulverizando a camada de cana anterior a esse local onde ele foi extraído. Dessa forma, garante sempre um caldo mais diluído, lavando essa camada de cana que está mais concentrada. Então, por diferença de concentração, o açúcar vai passar do meio mais concentrado para o caldo que está menos concentrado. Dessa forma, tendo aí uma eficiência maior na extração. E no final, essa camada de bagaço, que já tem uma boa parte do açúcar retirado, da sacarose retirada, ele passa num terno de moenda, que vai espremer ali, né? De forma física, retirando ali o restante de caldo que está presente ali naquele bagaço. Aqui mostrando só esse detalhe também, aqui é um outro esquema, mostrando parte por parte, né? O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. É a moenda chamada de moenda de secagem. Depois, então, que toda essa cana preparada passa no difusor, ela passa, então, nessa moenda de secagem para tirar o restante do caldo que ainda está aqui, esse caldo, ele retorna no sistema aqui do difusor. Ele não vai, claro, ser jogado fora. Ele é um caldo mais diluído, bem diluído, né? É o restante ali, um pouquinho ainda de sacarose que está presente. Ele volta aqui na parte final do difusor para também auxiliar nessa lavagem, nessa listiviação da sacarose. Então, esse sistema, ele não é o verdadeiro processo de difusão. Que o verdadeiro processo de difusão, ele é aplicado no processamento da beterraba, que a gente viu bem rapidinho aí. Nesse vídeo, que ele é um vídeo, assim, muito detalhado, eu queria achar um vídeo ali da difusão da batata que mostrasse certinho ali o sistema de difusão da batata. Mas achei, assim, só esse vídeo por fora, não mostra o sistema por dentro, né? Se eu achar um vídeo mais detalhado, depois eu até mostro para vocês. No sistema verdadeiro de difusão, a elevada temperatura de operação ali por qual essa beterraba passa leva a uma quebra química das membranas das células que contém a sacarose. E por essa temperatura, então, romper essas membranas das células que está a sacarose, ela vai se tornar permeável. E dessa forma, a sacarose vai sair em direção à solução menos concentrada. Então, isso realmente é a difusão. Essa sacarose sai de dentro da célula, porque da temperatura elevada do preparo ali da água, ela sai da célula e vai para um meio menos concentrado que a água. Mas a cana não acontece isso. É porque é um como. A estrutura do como, ele é bem diferente da estrutura aí de uma raiz tuberosa, que é o caso do beterraba. Se fizer só isso, sem um preparo adequado ali, bem pequenininho, bem picadinho, a cana, não vai ter uma eficiência. Por isso que o sistema que a gente chama de difusor, na verdade, ele não funciona como um verdadeiro difusor. O difusor real ocorre aí no processamento da beterraba, ok? Em que, através do aquecimento ali dos tecidos, é claro que ela também é picada em menores pedaços, mas pelo aquecimento, rompe a membrana celular e a sacarose, ela sai. Tornando, então, essa membrana permeável, né? Tirando a sacarose através dessa membrana, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. No caso da cana, as células que contêm sacarose são insensíveis à temperatura, diferentemente das células aí, das membranas das células da raiz tuberosa das beterrabas. Então, isso não funciona só aquecer uma água e lavar ali a cana de açúcar preparada, né? Por isso que tem que ser uma lavagem repetitiva para ocasionar a lixiviação dessa carose. A água, vamos falar, então, da temperatura da água para o sistema aí da lixiviação dessa carose na cana de açúcar, né? A água de imbebição, ela é alimentada na parte final do difusor, como eu mostrei em uma das ilustrações. Essa água tem temperatura de 75 a 90 graus Celsius. Um aquecedor, por contato direto com o vapor, controla aí essa temperatura. Essa temperatura mais alta, ela vai ter uma eficiência em melhorar esse processo de lixiviação dessa carose. A água, ela deve ser distribuída de uma forma homogênea sobre esse colchão de cana preparada. E a água pressurizada, com uma pressão aplicada ali sobre essa camada de cana, ela é mais eficiente do que apenas se essa água, esse caldo diluído, fosse jogado sem pressão, porque ia molhar só as camadas mais superficiais daquela camada de cana. Agora, quando é aplicada uma água sob pressão, pressurizada, ela penetra nas camadas mais prof... mais ali do meio do bagaço, dessa camada de bagaço, e favorece uma extração maior da sacarose. Então, aqui esse esqueminha volta a mostrar, mas de uma forma talvez um pouco melhor de visualizar. Os outros estavam... Tanta seta, tantos nomes, né? Que às vezes ficava difícil. A água, com a temperatura aí de 75 a 90 graus Celsius, ela vai entrar aqui no final do difusor, ela vai ser pressurizada no terço final aqui do difusor. E quando ela vai ser pressurizada sobre a camada aqui final, no difusor, vai extrair uma quantidade de caldo que vai estar armazenado aqui. Esse caldo, ele vai ser bombeado para a parte anterior, que ele vai estar menos diluído que essa cana preparada. Aí, vai extrair também uma quantidade considerável de caldo. Esse caldo vai voltar aqui para a lavagem da camada de cana anterior a ele. Certo? Dessa forma consecutiva, tornando sempre que o caldo mais diluído venha sendo pressurizado sobre a camada de cana preparada. E por uma diferença de concentração, sempre um caldo menos concentrado sobre uma camada de cana que tem mais sacarose, vai favorecendo esse processo de lixiviação da sacarose. Aqui embaixo, são os captados, onde é captado o caldo da cana. Em algumas usinas, costumam separar esse caldo primário, que é extraído aqui nessa parte inicial do difusor, que é um caldo mais rico em sacarose. Assim como na moenda também, costuma se separar o caldo extraído do primeiro terno, que ele é o caldo mais concentrado, que tem maior quantidade de açúcar diluído ali naquele caldo. Então, a circulação do caldo, ela sempre é feita em contracorrente, que é o que eu falei para vocês, ela sempre vem para a parte anterior a que ela foi captada, esse caldo. Sempre com mais diluído, menos concentrado. E nessa concentração diferente, vai auxiliando na extração do caldo. Analogicamente, o bagaço que segue na direção, a parte final do difusor, ele tem uma concentração de sacarose diminuída gradualmente. A gente sabe que isso acontece. À medida que ele vai passando ao longo do difusor, vai sendo extraído uma quantidade significativa de sacarose. Então, ele chega lá nas porções finais do difusor, bem menos concentrado. O difusor pode ser adotado de sistema de separação de caldo primário, que é a extração ali do caldo, separar o caldo extraído ali daquela parte inicial do difusor. O difusor é adotado de controle de nível, do nível da camada ali da cama preparada, dessa cama triturada. Possui também controle de temperatura, que acionam as válvulas de injeção direta de vapor. Então, a água é pressurizada. Uma água, sim, em gotas bem pequenininhas, mas que consegue atingir as camadas mais densas ali daquela cama preparada. Então, parte do caldo é recirculado, como vocês viram, e recircula por aquecedores do tipo casco tubo, que operam automaticamente para aquecer essa cana fria. Para sempre o caldo estar aquecido, para auxiliar nessa extração. Aqui, pessoal, é só um exemplo de uma especificação de um tipo de difusor. Para mostrar, por exemplo, algumas informações de qual é a capacidade desse difusor. Isso é variável, claro, para uma planta de indústria, para outra, entendeu? Aqui é só um exemplo. Por exemplo, a capacidade desse é de processar 80 toneladas de fibra por hora. O comprimento dele, 61,5 metros, é o comprimento por onde a cama preparada vai passar. O tempo de retenção da cama, 50 minutos entre a entrada dessa fibra, da cama preparada, para a saída. A altura do bagaço, a altura que fica o colchão, falando aqui, é de 0,8 a 1,60 metros. O problema é que muitas usinas que trabalham acima da sua capacidade, elas trabalham com essa altura maior. E aí, a eficiência de extração também cai. A velocidade linear dessa cama, né? De 0,4 a 1,1 metros linear por minuto. Aqui mostrando a embebição, de 250 a 300% sobre a fibra, a quantidade de água, né? A temperatura de operação, que o ótimo é de 70 a 90 graus Celsius. Extração dessa carose. Só que isso aqui, né, gente, depende, como eu falei, não é só... depende de que todos esses fatores sejam obedecidos. A altura da camada do colchão de bagaço, a velocidade que esse colchão ali de cana preparada está sendo passado, tudo isso vai depender. E, claro, também depende da qualidade da matéria-prima. Aqui mostrando também o índice de células abertas, ideal para trabalhar aqui nesse difusor, 89%. A gente falou que o mínimo, né, de célula aberta é 85. Isso também tanto para a difusor como para a moenda, tá? Mas quanto mais esse índice de célula aberta, maior vai ser a eficiência. Isso aqui são questões que eu coloquei aqui só para depois, quando vocês estiverem estudando, relembrarem, né? E eu falei sobre isso já. Se o difusor extrai mais do que a moenda, isso aqui, como a gente disse, na teoria, sim. Mas na prática, não tem sido isso, né? Porque as canas modernas, elas, essas canas que foram melhoradas para a colheita mecanizada, esse índice aí de 98% não tem sido alcançado, né? Então depende muito também do tipo de cana processada, se está sendo trabalhado com volume acima da capacidade da usina, tudo isso vai interferir nessa capacidade maior de extrair. Mas se trabalhar certinho, um material, uma cana que seja de boa extração, sim, ela vai ter uma maior capacidade de extração. O difusor consome menos energia? Como é, antes, vocês já me responderam já, né? Sim, consome menos energia, porque é do sistema que não vai ter acionamento ali dos rolos, compressores, dos ternos, né? Tudo isso gera muito menos gasto de energia. O difusor tem menos custo de manutenção? Sim, né? O custo de manutenção na moenda é muito maior do que do difusor. Então, vamos continuar. Então, depois do processo, nós estudamos aí dois processos de extração, extração por difusor, extração por moenda. Independentemente do processo de extração, falamos aí dos prós e contras de cada um, mas nós vamos ter dois produtos depois disso, o bagaço e o caldo. E ambos têm a sua utilização, né? O caldo é o principal, que é a matéria-prima importantíssima, e o bagaço é o subproduto, mas que não é jogado fora e que tem grande importância na geração de energia. O bagaço, ele nada mais é que a fibra da cana, né? Rica em celulose, que ele sai ali do sistema de extração com cerca de 50% de umidade e ainda com uma certa quantidade de açúcar retido, né? De 3% a 2%, ou até mais, dependendo aí do índice de extração. Quanto mais eficiente é a extração, menor é essa perda de açúcar. E a usina, né? É sempre, na verdade, o melhor que ela queria perder o menos possível, mas dependendo das condições de funcionamento, das exigências aí, da necessidade de processar acima da sua capacidade, acaba, às vezes, perdendo um pouco mais, né? Para cada tonelada de cana processada, eu já falei sobre isso, mostrei um vídeo, se perde aí 220 a 260, se perde não, se gera, né? Não é que se perde o subproduto, se gera, então, a cada tonelada de cana, 220 a 260 quilos de bagaço. O bagaço, ele pode ser transportado diretamente, ali, depois da extração do caldo, direto para a caldeira, ou, quando tem uma quantidade muito grande, e a caldeira não está conseguindo, ali, queimar tudo, ao mesmo tempo, ele vai para um pátio, onde vai ser armazenado, como vocês estão vendo aqui, e, à medida que na caldeira vai precisando, ele vai sendo transportado via, e, aí, ele vai ser transportado por... Esqueci o nome aqui, é pelas esteiras, isso, por esteiras. Então, como que o bagaço gera energia? O bagaço, então, ele tem a capacidade de produzir energia por meio do calor, né? O Brasil conta com uma grande quantidade de usinas sucro-alcooleiras, né? Todas elas são autossuficientes em produção de energia, graças, aí, à utilização do bagaço. O bagaço, ele vai queimar, ele vai gerar vapor, e o vapor vai movimentar, então, aí, turbinas que vão gerar energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é utilizada para abastecer toda a necessidade da usina, todos os sistemas que precisam da energia, tudo. E o excedente é vendido para a empresa de energia do estado, né? Por exemplo, aqui, o Minas Gerais, né? Vende para a CEMIG, as usinas que estão instaladas no nosso estado. Então, aqui, mostrando como funciona, então, essa usina termoelétrica, que é abastecida com bagaço. O bagaço, ele vai ser a fonte do calor, ele vai alimentar o fogo. O fogo vai aquecer a água, que vai gerar vapor, e esse vapor vai movimentar uma turbina, que vai gerar energia. Lembram como é gerada a energia elétrica? É a água que movimenta turbinas, que gera energia elétrica. Aqui, é o vapor que movimenta a turbina, gerando, aí, energia elétrica. Então, dessa forma, nós temos, aí, uma produção de energia de uma forma muito boa, né? Utilizando um subproduto da indústria de açúcar e álcool. Dessa forma, a indústria consegue. Imagina como ficaria caro pagar a energia de uma estrutura da queda. Então, ela consegue ser autossuficiente e ainda vender essa energia para as operadoras de energia do estado, né? Então, como funciona o bagaço? Ele abastece um forno. O forno, ele vai aquecer uma água, gerando vapor. Esse vapor vai movimentar a turbina e ir fazendo a geração de eletricidade. A eletricidade, então, abastece a usina para funcionamento de toda a estrutura e também pode ser vendida, né? Eu não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo, quando eu fiz uma visita na BP, eu acredito que ainda seja, né? Eles falaram que, aqui, durante a safra da usina, a energia que abastece Situyotágua vinha 100% da BP. Então, no período de safra, a gente não tinha energia vindo aí das hidrelétricas, sim da termoelétrica dentro da usina BP. Não sei como que está hoje. Esse esquema aqui mostrando, né? Ó, o bagaço chegando aqui no forno, ele alimenta o fogo que aquece a água, que gera vapor, que movimenta a turbina, que gera energia elétrica. Então, ficou bem nítido aí para vocês entenderem. Eu acho que todos já entendiam como funcionava, mas só para rever, né? Essa aqui é a imagem da usina, da usina São Francisco, que produz energia elétrica com bagaço de cano há mais de 25 anos na região de Ribeirão Preto. Isso aí é uma coisa comum, né? Todas hoje produzem a energia e vendem seu excedente. Então, depois da gente falar disso, continuando só mais um tópico antes de a gente terminar a nossa aula, vamos falar um pouquinho do caldo. O caldo da cana, né? Que é a matéria-prima para a produção do açúcar e álcool. O caldo, então, depois de todo esse processo de extração, ele está muito diluído. Ele tem muita água. Imagina o tanto de água de embebição que foi colocada sobre a cana ali, o bagaço para a extração dessa caroza. Então, tem muita água. Além da água, tem essa caroza, que é o que a gente quer para a produção do álcool e também do açúcar, mas também tem sais minerais, tem sujeiras que dão cor a esse caldo e esse caldo precisa passar por um processo de clarificação para a produção do açúcar. Também tem pedaços de bagaço, pequenas fibras e tudo isso para a produção do açúcar ele tem que passar por uma limpeza, tá? Tem dispersões mais grosseiras, né? Então, é um caldo bem turvo, inclusive, quando ele é extraído, né? Para fazer, então, a limpeza, precisa de passar pelo clareamento do caldo. As dispersões coloridais, né? Que dão aquela cor ao caldo são graxas, graxas aí que são substâncias lá das plantas mesmo, as ceras que compõem ali o material vegetal que protege o colmo, que protege o colmo da cana-de-açúcar. Tem tanino, que substâncias vêm junto com a planta, materiais corantes, colóides, micro-organismos também que vêm, né? Então, todas essas dispersões aí, elas precisam ser retiradas do caldo através de um tratamento aí de clareamento, né? Além de também ter partículas iônicas, que são sais minerais, fosfatos, silicatos, sulfatos, íons de cálcio, magnésio, potássio, de sódio e outros, né? Aqui nós temos uma composição média do caldo da cana-de-açúcar. Não tá muito bom, porque eu não tentei de um livro, né? Um print não, uma foto, né, que eu tirei de um livro e postei, não ficou muito bom. A sacarose, a composição do caldo, é de 8% a 20%, dependendo do tipo do caldo. Um caldo primário, ele tem uma quantidade de sacarose maior. O caldo primário, é aquele que é extraído no primeiro terno da moenda ou na primeira porção do difusor. Então, tá muito diluído, né? Quando você observa aí, depois da extração, você tem muita A. Temos açúcares redutores, né, que é de 0,3% a 2,5%. Tem cinzas, cálcio, magnésio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de potássio, alumínio, cloro, várias substâncias. As cinzas, né, as impurezas coloidais. As cinzas têm variação em 250 a 600 miligramas por 100 ml e a sua presença no caldo destinada à produção de álcool não causa alteração, pouco influi aí sobre o pH. Já as cinzas, no processo de produção de açúcar, pode causar alterações e dificuldades na clarificação do caldo. O potássio e o sódio, eles são componentes comuns de ser encontrados aí pela própria constituição biológica da planta, dos compostos que apresentam. Eles são solúveis no caldo e são encontrados na forma de íon. São elementos úteis no processo fermentativo do álcool. Se estiverem presentes em teoros excessivos, também podem inibir a ação dos micro-organismos na fermentação. O cálcio e magnésio são elementos presentes nas cinzas e não são prejudiciais na produção do álcool. Os compostos nitrogenados, são as proteínas, mais especificamente as albuminas, que são praticamente removidas do caldo no processo de clarificação e também não interferem na produção do álcool. Em algumas unidades extratoras, são separadas caldo primário, como eu falei para vocês, do caldo secundário. O caldo primário, ele é mais rico em sacarose, porque ele é extraído ali na primeira parte do difusor ou, quando a gente fala em moenda, no primeiro terno da moenda. O caldo primário, então, ele é mais concentrado, tem maior teor de sacarose. E o caldo secundário é chamado de caldo pobre, porque ele está muito diluído, ele tem muita água e pouca sacarose. Em algumas usinas, elas utilizam o caldo primário para o processo de fabricação do açúcar e o secundário para a fabricação de álcool. mas isso não é aí, não acontece 100% das vezes, ok? Vou mostrar, antes da gente terminar, só uma partezinha aqui da questão introdutória mesmo do fluxograma da preparação do açúcar. Aqui nós temos todo o processo que a gente já falou, recepção da cana, extração do caldo, seja por difusor, seja por moenda. O bagaço, né, vai para a geração de energia e o caldo, ele vai para o seu, agora, para o processo de clarificação, tá bom? Nós vamos estudar com mais detalhes. Primeiramente, então, ele vai passar por um processo químico e físico de limpeza. Depois que ele é limpo, que ele é clarificado esse caldo, ele vai para o setor de evaporação, que bem resumidamente, a gente vai falar com detalhes de todos esses setores aqui. Ele vai para o setor de evaporação, depois que ele é clarificado. Qual que é a função desse setor de evaporação? É retirar o excesso de água. Imagina, o caldo aí, o mais diluído, ele às vezes chega a ter só 8% de sacarose, o resto é água. Então, tem que tirar esse excesso de água. É igual quando você vai fazer em uma receita caseira fazer ali o melado para pôr no pudim. Você coloca água, açúcar e você vai, pela questão da temperatura, aquecendo e vai perdendo água e vai tendo ali a formação do melado. É a mesma coisa, assim, de forma comparativa, isso que vai acontecer. Vai aquecer aqui nos evaporadores para tirar uma boa parte dessa água. Depois que passa pelos evaporadores, vai para os cozedores, que nem tem aqui, nem está mostrando aqui nesse esqueminha. Vai para os cozedores. Os cozedores, eles vão aumentar, vão ainda reduzir mais a quantidade de água desse sistema, começando a formar os cristais de açúcar. Então, vai fazer a massa cozida que faz, cozinhar esse caldo, até ele tornar ali um grande melado. quando começa a formar os cristais, ele vai para o setor de cristalização, onde, pela força centrífica, vai separar o cristal de açúcar do melaço. Esse melaço, mostrando aqui o setor de centrifugação, esse melaço, gente, ele não é jogado fora, não. Ele é utilizado na produção do etanol. Algumas usinas destinam parte do caldo para a fabricação do etanol e também usam o melaço. Outras usam só o melaço para a fabricação de etanol. Depende aí da usina e também da época que se trata, quando os preços do açúcar ou do etanol como estão, aí eles vão destinando em uma maior quantidade de caldo ou sofás com o melaço. Então, aqui no processo de centrifugação, nós vamos obter esse açúcar aqui da ilustração, da foto, o açúcar cristal. E separa, então, os cristais do mel, que mesmo ele estando ali não tenha cristalizado, mas ele ainda tem uma grande quantidade de açúcar. E esse mel, chamado de mel esgotado, ele vai para o setor aí de tratamento, de diluição, porque ele é diluído, né, para uma concentração adequada para que as leveduras trabalhem na fermentação. Então, transformando aí o açúcar, né, nesse processo em álcool, que depois vai para o setor de destilação, né, destilação, desidratação, para produzir o etanol anidro, vai para uma destilação fracionada, e o etanol hidratado depois da parte de destilação já vai estar pronto. Quando faz o processo de centrifugação, a gente, o açúcar, ele passa para um setor de secagem. Aqui, falando com um resuminho, viu, pessoal? Ele tem que ser seco antes de ser armazenado para ele não empedrar, porque se ficar a umidade, vai formar grandes pedras aqui nesse açúcar armazenado. O açúcar, ele pode ser armazenado a granel ou também em sacos, tá? Então, tem essa função, essa forma aí. E muitas usinas vão, parte dessa produção em sacar e vender com a marca própria da usina. Mas é só uma parte, viu, gente? Porque produz muito açúcar. Esse açúcar bruto obtido, a gente chama de açúcar cristal, ele é vendido diretamente para o consumidor, mas também ele é vendido para as outras empresas que vão refinar esse açúcar. Boa parte do açúcar que a gente vende para outros países é esse açúcar bruto. Esse açúcar com uma cor é mais amarelada. E lá, os países que compram, eles vão fazer o processo de refino para vender esses produtos nos seus países. O refino, ele é um outro processo que vai diluir esse açúcar, vai passar aí para um outro processo de clarificação do caldo, formando aí um açúcar muito branco, que a gente encontra aí o açúcar de confeiteiro, o açúcar refinado, o açúcar líquido invertido, que é usado nas fábricas de bolacha, que é usado nas fábricas de doces, de refrigerantes, o açúcar líquido, o líquido invertido é mais para bolacha e bombons também, porque ele vai dar uma característica mais cremosa, por exemplo, em bombons, recheios de bombons, ele vai garantir os alimentos preparados com esse açúcar invertido, mais maciez. Já o açúcar só líquido, não invertido, que só vai diluir ele, clarificar ele, ele é muito vendido para indústrias de refrigerantes e outras indústrias alimentícias também, que facilita todo o processo industrial. Então, aqui, gente, foi um apanhado dos pontos que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é os processos de produção de açúcar e álcool. Nós vamos falar etapa por etapa, bem detalhado, que é explicando as substâncias que são adicionadas, o tempo, a temperatura, tudo que é realizado dentro dessas etapas de produção de açúcar e também de álcool.